Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou aqui, vocês vão ficar chocada. Um sonho realizado, o jeito aqui atrás, um sonho realizado, tô muito feliz. E aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho da nossa noite, porque a gente decidiu fazer, gente, a noite do hambúrguer. Sério, a gente vai fazer a própria carne, sabe? Uma delícia, né? Aí eu vou gravando pra vocês, antes eu vou lavar meu cabelo, tá precisando. Tem umas roupinhas aqui, olha, que eu lavei no vídeo anterior. Não sei se vai dar tempo de eu ver se secou, mas enfim, vou levando vocês com a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, tá bom? Se você for novo por aqui, né? Clica muito no gostei, se inscreva no canal e deixa muito like também, tá bom, gente? Pro YouTube entender que vocês estão gostando aí dos nossos vídeos. E é isso, sem enrolação, vem com a gente. A Lorenzo tá aqui? É, oi, mãe. Eu sou irmão com o pé, ai, ai. Ah, nem. E olha só o que chegou por aqui, gente. Ó, uma pessoa... Que guada-roupa, amor? Nossa. Ó, quando eu falei que eu tinha realizado esse sonho, uma pessoa só acertou, gente. Olhem isso daqui, cara. Não, vocês não estão entendendo. Olha isso. Olha isso. É uma cama. Mas não é só uma cama. É uma mega de uma cama. Entendeu? Essa já é pra casa nova. Já é pra casa nova. Só que a gente já vai usar agora, né? Lógico. Eu morri até morrer. Gente, que demais. Sério, um sonho realizado. Só que a gente não vai conseguir montar ela hoje, né? Porque eu vou... Já é noite também agora. E eu ainda preciso tirar outra cama de lá. Vou explicar pra vocês aí o rolê que vai ser, né? Mas é uma cama. Chutem o tamanho. Deixem aí nos comentários qual o tamanho que vocês acham que é essa cama, gente. Não, não. Não, 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 não. Não tô acreditando, juro. Né, filho? Vixe, acho que vai dar até pra você dormir lá com a gente, ó. Desse jeito aí. Todo mundo ir dormindo no quarto porque eu não aguento mais dormir no sofá, meu amigo. Não aguento mais dormir no sofá. Minhas costas já não tá aguentando mais. Já trintei, entendeu? Tô quase trintando pra dormir no sofá. Ano que vem que eu trinto, né, gente? Mas, enfim, é uma cama. A gente vai... E, ó, e o melhor... Ela é baú também, tá? Baú também. Baú, baú, baú. Ó, só tem uma coisa... Só uma coisa aí, um spoiler que eu vou dar. Alguém? Ah, ficou feliz também aí com a nossa cama. Ó, só mais uma coisa, amor. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu não tenho forro de cama. E agora? Gente, não vejo a hora. Eu não sei se vai caber lá no quarto também, vamos ver. Mas acho que tem o tamanho dela aí. Qual tamanho vocês acham que é, gente? Sério. Depois é de casal? Tem dois tamanhos, né? Igual. Não, a altura é igual, não? Sério? É verdade que seu pé ficava pra fora, né? O pé ficava pra fora, só deitava aqui pra baixo do... Verdade. Ai, gente, tô muito ansiosa. Se Deus quiser, a gente vai conseguir montar ela amanhã. Amanhã a gente tem um outro compromisso, não sei. Mas, enfim, vamos montar e vamos compartilhar com vocês. Ai, nossa, glória a Deus. Sério, Deus é maravilhoso demais, né? Foi uma oportunidade de um trabalho. Gente, é óbvio que eu não ia descartar essa possibilidade, sendo que era o meu sonho, entendeu? Então, assim, logo já abracei a oportunidade. E, assim, glória a Deus mil vezes. Glória a Deus que seja o primeiro trabalho de muitos da nossa casa nova. Que a gente possa fazer muitos trabalhos. Empresas nos notem. Principalmente empresas de móveis. Depósitos. Tudo, tudo. Nota, gente. Fortalece. E, ó, temos uma menininha aqui batendo palma, meu amor. Vô, você é tão princesa. Eu não aguento ela. Tão princesa de uma mãe. Ai, gostosa. Ah, meu amor. Bom, gente, deixa eu explicar pra vocês. Essa cama que tá aqui, nossa cama atual, né? Tá uma baguncinha, porque a gente não tá dormindo aqui, né? Mas, ó, esta cama, ela vai continuar com a gente, né? Não vamos desfazer. Porque lá na nossa casa vai ter outro quarto. Então, a princípio, essa cama irá ficar lá. Como um quarto de visita. Enquanto as crianças vão dividir o quarto, né? Pensei muito, gente, em colocar o da Sofia separado. Mas eu acho que vai ser muito legal eles ficarem juntos. Porque eles ainda são pequenos. Ainda são crianças. Então, acho que vai ser muito mais legal pra eles poderem brincar juntos. Pra não separar, sabe? Muito eles. Eu acho que vai ficar mais legal assim. E aí, depois, eu faço, né? O outro quarto. Então, a princípio, essa caminha irá ficar lá. Naquele outro quarto lá da nossa casa. Então, a gente não vai se desfazer dela. E ela vai continuar aqui. É do colchão. E aí, eu tinha pensado. Se eu subia ela lá pra cima. Ou se eu colocava aqui. No quarto da Sofia, né? Gente, pensei muito. Muito mesmo. E decidi colocar aqui, tá bom? Não vou subir a cama. Porque é uma cama pesada, né? Eu ia ter que guardar lá em cima também. Até os forros de cama, né? Porque eu tenho vários forros de camas ali dentro do baú. Eu ia ter que guardar até os forros de cama lá dentro do baú, lá em cima. Porque aqui não ia caber. Então, fiquei com muito medo também da cama ficar feia lá em cima. Porque ela é clara. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela é tipo branca. Tá vendo? Olha só. Imagina, gente, isso lá em cima. Nossa Senhora. Fiquei com muito medo. Falei com o Giaimo. Não vou arriscar. Tanto a cama e o colchão, né? Também. Então, assim, falei que se Deus quiser, a gente vai conseguir finalizar nossa casa esse ano. Então, vai ser pouco tempo que a cama vai ficar aqui, né? A gente já montou o quartinho da Sofia. Tá lindo, maravilhoso. Mas aí, a gente vai decidir pôr aqui. Não sei onde ainda que eu vou enfiar a cama. Inclusive, dêem dicas, gente. Se vocês tiverem dicas, me dêem dicas de onde colocar. Mas ela vai ficar aqui, a princípio, tá bom? A cama de casal, né? Porque aqui no do Lorenzo não cabe, ó. Impossível colocar uma cama aqui. O dele é menor, tá vendo? É mais compacto. Então, realmente terá que ser aqui no da Sofia. Vamos ver uma posição legal pra colocar ela, né? Vou fazer uma cama bonitinha e tal. Acho que vai ficar legal. Vai ficar ruim, não. Então, essa cama virá para aqui, tá bom? A gente vai colocar ela aqui. E aí, inclusive, eu tenho que organizar. Olha só o quartinho da Sofia. Minha mãe passou as roupas e eu acabei não organizando. Mas, deixa eu responder uma pergunta que vocês me fazem sobre os móveis da Sofia. O que eu estou achando, né? Gente, eu estou amando os móveis. Tá dando, assim, super certo. Olha um spoiler ali do meu adversário dela. Quem viu, viu, hein? Quem viu, viu. Esses móveis foram lá do site Móveis Ren, tá bom? Da loja, né? Móveis Ren. São móveis maravilhosos. E, assim, gente, eu sou apaixonada. Esse modelo aqui é o modelo confete, tá bom? É o quartinho dela todo. É o mesmo modelo, ó. Ele tem esses amadeirados, que eu acho que dá todo o charme, né? Para os móveis. Olha isso. E é isso, assim, gente. O guarda-roupa é bem espaçoso, ó. A cômoda também. Olha que lindinha, gente. Coisa mais fofa. E o berço, então, nem se fala. O berço é o que eu sou mais apaixonada, ó. Eu amo. Eu vou deixar aqui na descrição o site de onde vocês encontram móveis Ren, tá bom? Para vocês aproveitarem. Porque olha que lindo. Esse modelo é o confete, mas eles não têm só esse modelo, tá bom, gente? Tem vários outros modelos. Então, eu vou deixar aqui para vocês. E se vocês tiverem dicas de onde a gente coloca a cama, por favor, me falem, tá bom? Porque eu vou precisar. Bom, hoje é mais tarde por aqui. Hoje a gente resolveu fazer noite do hambúrguer caseiro. Malu já chegou. Não sei se o Rian vai vir, vai vir. Não sei, falou que parece que ele vai sair, a gente tem compreender. Ai, tinha rolê hoje. Então ele não deve vir. Aí, acho que a Dani... Acho que a Dani chamou a Brenna. Não sei se a Brenna vai vir também. Enfim, bora fazer a noite do hambúrguer caseiro. Eu estou bem, com certeza, para te ajudar. Não tinha, não tinha foteado. Eu vou fotear para te assistir. É, alguém falou assim, vou comprar só se tiver foteado. Ai, eu olhei lá e estava bonito, falei, vou comprar esse mesmo. Não está bem... Não está muito gorduroso, tem mais carne. Exatamente, mais carne. E já tem... Aí eu só fui comprar mussarela. Esse aqui é queijo prato. Para pôr dois tipos de queijo. Esse aqui é presunto. Não, é mortandela. Eu acho defumada. Eu queria uma mortandela. Como não vende só uma, eu tive que comprar um pacotinho, ver um monte. Alface murcha, tomate e o bacon para fetear. Isso aqui é cebola para a gente pôr na carne moída. E o pão. É, e o pão está ali. Não, eu levei meu cabelo, gente. Nossa, cara, tira a pesa nas costas. E para a gente temperar a carne, eu comprei esse aqui, que não tinha caldo de cebola. Ah, para temperar. Cadê ela? Carne moída está ali. É, eu estava pensando, é crua, né? Tem de fazer. O de fazer é a carne moída? Está aí, eu acho. De prensar, sim? Aham, eu acho que está aí. Vou olhar. Se não der, a gente faz com a espátula. E eu vou picar agora os negócios que é de picar. O tomate, isso aqui e a cebola. É, eu vou picar agora. I just wanna love you, I just wanna hold you I just wanna be with you till we grow old Please tell me you'll stay, or take me away I want you for myself every single day You said my world's on fire You said my world You said my world's on fire I don't know what I'd do without you You made me smile, what is it that you do? You said my world's on fire 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 To start your mouth Beyond Mother's face About the heat I'd say the heat It's a good year The heat You said my world's on fire You said my world's on fire Of a fire You said my world's on fire But it'll be appears You said my world's on fire Especially on fire You said my world's on fire You said my world's on fire Shται säger Tchau. 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 Ó. Ó, será que a gente passa o pão aí ou põe em uma frigideira, tipo, pra selar, igual é só? Pode passar aqui. A gente sela aí. Aqui? Aí. Uhum. Vou pegar um prato pra ir colocando, né? Uhum. Tchau. 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 A gente tem que explicar o que é que acontece. Tá bom também. Eu vou até chegar numa casa, mas eu não tô tudo vindo. A mulher ainda ia falar tudo. Cade, minha... Deixa que dá muito. Cade. Não, mãe. Não. Os cadernos da mulher tiravam chocolate. Aquele caderno tinha cheio de chocolate. É Patrícia. A Patrícia. Ainda pedia a Odesir, mas não queria dar. Amiga, até eu pedia a Odesir. Eu até pedia a Odesir, e eu guardei por 30 anos. Eu caí fora e eu não queria o Odesir. E eu digo, ah, tem bom tempo. Já, eu não tô me sentindo com ele. Gente, a Brana chegou. O Leandro não quis ir. Não. Leandro tá cansado. Aí põe fogo dentro. Aí o que é que põe fogo? É. Ah, sim, pra usar. A gente põe por cima da mesa e... Isso é tipo uma tábua pra ficar quente, né? É legal você fundir, né? Que aí eles fazem assim a carne na hora, né? Fica legal. No fim a gente tem que... A última noite do orgulho que a gente teve... Que engraçado. Eu não sei se você tem essa coisa, mas eu acho que a última foi pela. A última foi pela. Estamos selando o pão agora. Igual eles fazem. Eles selam o pão assim. Quem fala? É a hamburgueria real. Aqui é a hamburgueria de jovens. Na chapa lanche. Ah, essa é a seguidora já. Eu já tô querendo roubar o nome da seguidora. Que tem nesse nome. Na chapa lanche. Vem pra disfarçar. Nós registro o nome primeiro. Nossa, eu queimava, amiga. Essa chaleirinha de vidro. Você coloca no fogo? Não dá a sensação que vai quebrar, né? Ah, a gente ficou com medo, né? Vamos trabalhar, amiga. Ela ficou preta, tá vendo? A parte do blavu. Ah, é porque... É tipo uma madeira, né, amiga? É. Uma madeira? É, bombou a madeira. Sei lá. Que parece uma madeira. É. Uma madeira de criança. Também. Aí eu comprei uma outra que não tinha essa parte de madeira. E aí vamos ver se vai dar certo vai ficar bom uma casca aqui ó você viu vai dar bom não tem aquela forminha não amor duas cascas na verdade tira logo ela vai sumir não eu como isso com casca não não dá não aqui ó tira essa casa acho que não vai dar bom vai grudar hoje é a noite do amor não e ficou preto também a chapa suja melhor deixar isso só para esquentar mesmo esse aqui né para fora e foi esse aqui não ficou redondinho não sei porque você tá quebrando agora os primeiros ficou bom é o da Brenna também todos é o tanto ruim é da quebrou porque é é mas ele podia juntar depois é uma coisa bem interessante o jim e o pedal o 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 Se inscreva no canal. 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 Agora a gente vai completar, né? Primeiro é o ovo e depois é esse. Não pode esquecer, né? Pode pôr o bacon por cima. O meu é esse aqui, que tá quebrado. E o meu preto. Tadinho com o meu ovo preto. Tadinho com o meu ovo preto. É, uai. Eu gosto muito. Mas como eu vou comer o do arenda, eu vou acabar comendo esse pedaço também é daqui. Não, não. Ele tá redondinho. Não, mas é daí. É desse ovo. Agora é bacon. Quem gosta de bacon, não é? Não, a gente tem que ter cortado mais. Ah, amor, antes do bacon era aquele ali, né? Não, agora cobre com ele. Será que era quente ou não? Acho que não. A gente pode pôr gelar. Não, é tudo quente. Tá frijando. Eu sei que o cara eu vou me recepcionar na assa. É, aguardar o pedido. Aguardar o pedido. Agora vamos de mortadela defumada. Nossa, virou um baita de um sanduíche, hein? E o tomate alface. É agora, não? Não, cadê? Ah, amor, não. Talvez então a gente põe esse aqui por último. O alface, o tomate agora e esse por último. Será que não? Pode. O alface, o alface, o alface. Olha, arrasados. Então faz esse aqui. Ah, agora vem com pão, né? É, maionese que é tipo a gente põe na água. Tipo, um a pé no pão, não tem gergelim. Ia ficar mais a cara de hambúrguer, nu. Uh, caraca. Uh, caraca. Bom, gente, bora comer. E olha como ficaram. Ficaram bonita, hein, amiga? Bem grande. Venham atacar. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. Amor, gente, todo mundo foi embora. As crianças já dormiram. Já morreu? Já. Já morreu? Uhum. Eu tô muito cansado, né? Mas é isso, essa noite ficou muito bom, gente. Sério. Pô, uma delícia, né? Dá uma delícia. Gostei também. Eu vou a mentir a fazer. Com a carne assim, né? Dá outro gosto, gente. Com a carne mesmo, sabe? Esse tempera-carne do seu jeito. É, não, fresquinho. Fica muito bom. Mas é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, tá bom? Não deixe de clicar no gostei. Se inscrever no canal também. Se você estiver chegando por aqui. E é isso, gente. Palavra-chave vai ser sanduíche. Se você já tá no final, comente aqui em sanduíche. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho